O que é a vida no local mais frio do mundo? O que é a vida no local mais frio do mundo? O que é a vida no local mais frio do mundo? Onde as temperaturas chegam a atingir 70 graus negativos, com apenas uma barraca para me proteger. O que é a vida no local mais frio do mundo? O que é a vida no local mais frio do mundo? O que é a vida no local mais frio do mundo? Vou precisar de uma equipe bastante experiente comigo, porque na Sibéria o frio pode matar. Acho que lá deve ser mais frio que o Everest. É, eu acho que sim, é muito mais frio. Eu mal posso esperar para ver como é que é. É uma temperatura que eu não consigo nem imaginar, então só uma maneira de saber. Vamos até lá para ver. Mas o que é isso? Isso aqui se chama Traje Zero Absoluto. Vamos todos precisar usar. Então nós vamos todos ficar andando como Teletubbies. Esta é a primeira viagem de Mark e Rachel para a Sibéria. Mark, esta é uma terra de ninguém, não é? É incrível, é para lá que estamos indo e é aqui que vamos começar, é bem aqui. É incrível, então temos de atravessar toda a extensão da Rússia e eu acho que vai ser uma viagem extraordinária. A Rússia não é um país fácil de ser filmado, então primeiro temos de viajar a Londres para conseguir os documentos para nossa entrada no país. Este é o primeiro voo de cinco, então em breve chegaremos a Sidney e depois passaremos por Singapura, Frankfurt, Londres e Mosul. Bem-vindo a Londres. Cinco voos e 30 horas depois, finalmente chegamos aqui e temos muito o que fazer num único dia. Poxa, olha só, estamos em Londres e está quase tão frio quanto na Sibéria. Faz dois graus aqui e está muito frio. Só Deus sabe como vai estar quando chegarmos à Sibéria. Temos de conseguir nossos vistos hoje ou não permitirão que entramos na Rússia. Com licença. Eu acho que eu estou preso aqui. Olá, estamos presos no portão, somos quatro pessoas e viemos buscar nossos vistos. O senhor vai ter que esperar aí. Voltem hoje às duas da tarde. E ele mandou voltar às duas da tarde, chefe. Não vão abrir o portão enquanto a câmera estiver ligada. É melhor desligá-la, hein? Mark e eu entramos, mas Rachel e a câmera precisam ficar fora. Como foi? Vão nos dar vistos novos. Temos de voltar às quatro da tarde e aí vamos pegá-los. Eles não estão muito felizes, não queriam concedê-los porque estávamos filmando aqui fora. É, bem, eles deixaram a gente sair. Eu acho que vamos para a Rússia. Depois de pegarmos os vistos, voamos para Moscou. Ainda temos algumas horas nessa cidade incrível antes de embarcarmos para nosso desafio mais difícil. Uma viagem de 7.500 quilômetros através da Rússia no meio do inverno para passarmos a noite na cidade mais fria do mundo. Moscou, primeira etapa da nossa viagem na Rússia para o local habitado mais frio do mundo. Bem, finalmente estamos na Rússia, em Moscou, na Praça Vermelha, exatamente. Está muito frio, está a 11 graus negativos. Com certeza vai ficar muito mais frio quando formos para o leste. Uns 60 graus negativos, Mark. O que me diz disso? Bem, eu acho muito bom. Este lugar é incrível. Bem, na verdade estamos esperando nosso amigo Rob, que será o nosso guia e intérprete. Porque eu não sei falar nada em russo, a não ser vodka e lada. Olá, bom dia Rob. Olá, como vai? Achei que iria encontrá-lo aqui perto do aquecedor mesmo. Este é o Mark, o nosso especialista em frio. Como é que vai? Tudo bem? Ele irá conosco e Rob é o nosso especialista em russo. É, vai ajudar muito. Ele vai nos tirar de todas as encrencas que entrarmos. Bem, Rob, quais são os planos? Já compramos as passagens e sabemos que o trem sairá à tarde da noite, certo? O trem sai às 11h30 da noite, então ainda temos algumas horas para visitar a cidade. Eu vou mostrar a vocês alguns pontos turísticos. Aproveito o tempo para comprar um gorro mais quente. Olá, muito bom. É um gorro russo. É russo? Que tipo de pele é essa? Ah, pele de coelho. É coelho? Puxa, vamos experimentar. Muito bom. O que vocês acham? Ficou muito bonito. Acho que você deve comprar. Está bom assim? Eu pareço um russo. É, combinou com você. Lindo. Bem quente. Mais tarde, seguimos para a estação ferroviária de Arislavski para pegarmos o Expresso Transsiberiano. Nós tivemos um problema. Na verdade, Rachel teve um problema. A polícia queria nos levar presos porque estávamos filmando e exigiram ficar com o filme. Numa rápida manobra de mãos, nós conseguimos trocar o filme bom por um virgem e entregamos o filme virgem à polícia. Aí eles foram embora. Depois nos disseram que eles estavam tentando tirar dinheiro de nós, pois nós temos o direito de filmar. Rob, você parece nervoso. Você nunca sabe o que pode acontecer e eu sou a pessoa na linha de frente por aqui. Estou tentando ficar de olho em tudo que possa ser uma ameaça em potencial. É a vida russa. Vamos iniciar a aventura. Espero que não apareça outro policial corrupto. Ótimo. Muito bom. Muito bom. Nos próximos quatro dias, este será o nosso lar. Rob. Oi. Está meio apertado, não acha? É verdade. Nem me fale. Como dizem os russos, aperto não é nenhuma ofensa. Finalmente nós partimos e estamos deixando a estação de Moscou. É o início da maior viagem de trem do mundo. 4.500 quilômetros através das terras desertas e geladas da Rússia e da Sibéria. Vai ser sensacional. São 11 horas da noite, não conseguimos ver nada. Então acho que amanhã revelará uma paisagem muito vazia e com certeza a temperatura estará abaixo de 30 graus negativos. Quando entramos no coração da poderosa Rússia, conseguimos dormir bem pela primeira vez em três dias. Atravessaremos oito fusos horários em nossa jornada de 4.500 quilômetros até Irkutsk, na Sibéria. Aqui tudo é espetacular. Uma ou duas cidades, depois mil quilômetros sem nada. Parece estar muito frio. Rachel, o que você acha da vista? A vista é fantástica, mas não deve me entrevistar antes que eu tome minha xícara de café pela manhã. Vai embora. Fizemos uma parada em Kirov, 800 quilômetros a leste de Moscou. Está muito frio? Menos 20, mais ou menos. Que frio, não é? É verdade. A medida que seguimos para o leste, fica cada vez mais frio e deserto. No trem, uma vendedora quer me vender um novo gorro. Ela não gosta muito daquele que comprei em Moscou. É, talvez seja melhor do que o meu. É de coelho. Coelho? Raposa. Ah, raposa. E você acha que raposa é melhor do que coelho? Não sei nada. Ah, já sei o que eu posso fazer. Eu posso vender... Eu posso vender o de coelho e comprar o de raposa. Quanto custa? Estou perguntando a ela. Ela disse que lhe dá um desconto de 100 rublos e oferece este por 1.400 rublos. E quanto dá isso em dólares? 50 dólares. Nossa! Uau! Meu gorro de coelho foi muito mais barato. Então, passe a mão no gorro de coelho. Parece feito de madeira, não parece? Ah, puxa vida. Ah, que não é essa democracia? Ela quer comprá-lo? Ela precisa ter um de coelho. Ela está perguntando quem é o tolo aqui. Você ou ela? Espaciba. Acho que seu gorro de coelho tem qualidade. É. Ela só estava querendo vender o de raposa. É, estava dando certo. Bom, e daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Alguém vai vender um de tigre. Um de mink. Pouco depois da primeira vendedora sair dali, outra aparece. Ela também criticou o meu gorro de coelho. Acho que quando chegarmos a Irkutski, as pessoas vão rir de você por usar um gorro como esse. Ela está dizendo que você precisa de um gorro mais grosso. Certo. Ela disse que precisa usar um gorro de homem e que esse aí... Mas ela quer me vender luvas de lã de cabra. Ela também vende gorro de coelho. Ela disse que você não vai se comprometer se o experimentar. Bom, as luvas parecem ser mais quentes. Estou ficando preocupado com o gorro de coelho. Olha, 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 olha. Gorro de coelho à venda... Ele disse que compra por 200 rublos. Decidi seguir os conselhos e comprar o gorro de raposa. Esse é muito mais robusto que o de coelho. O de coelho não parece muito bom. Ela disse que parece que foi feito a machado e que você não precisa disso. Feito com o machado? Muito bem. E esse aqui foi feito com o quê? Raposa? Raposa azul, mais precisamente. Raposa azul. Mas não é uma espécie em extinção, é? Ameaça, arroíba! É feito de raposa azul doméstica que eles criam em casa para esta finalidade. Eles não as caçam na floresta. Ótimo. Ela diz que vai lhe dar 100 rublos. Estamos chegando ao coração da Mãe Rússia. E a cada quilômetro a leste vai ficando mais frio e menos povoado. Depois de três dias em nossa cabine apertada, é hora de relaxar um pouco. Estamos bebendo, partilhando um pouco da bebida nacional. Vodka. Então, se eu começar a falar coisas com menos sentido do que normalmente, bom... É, esse é o motivo. Vai, beba logo. Bom, agora eu vou ser meio covarde e pôr refrigerante aqui. O que é isso? Exame de urina? Não, não é exame de urina. Eu estou misturando a vodka aqui, porque pura, ela parece combustível de foguete. Jof, fazendo isso, você nos envergonha na frente dos russos. Ao combustível de foguete. Ainda não temos muita experiência com o frio extremo, mas deve estar a menos 20 graus lá fora. Aparentemente, abaixo de 50. Na escola, eles não permitem que as crianças saiam para brincar, porque dói e queimam as gargantas quando elas respiram. Não sei o que vai acontecer conosco, provavelmente a mesma coisa. Então, será interessante ver. Nunca estive num lugar tão frio assim. Menos 50 ou menos 60, eu não consigo imaginar como vai ser. Será que o equipamento que trouxemos é adequado para aguentarmos o frio? Espero que sim. Se não for, agora já é tarde. Acho que trouxemos equipamento suficiente. Trouxemos muita coisa, mas... Se você ficar parado lá fora e entrar em pânico por causa do frio, vai sofrer as consequências disso. Eu sei que quando está frio assim, qualquer pele exposta a ele vai congelar e vai queimar. Ou se você encostar em algo sólido de metal, a sua mão vai... Vai ficar grudada? É, ficar grudada. O que me parece assustador. É, sem dúvida. E é preciso ficar com tudo coberto. Você não vai querer estar num lugar assim e fazer uma coisa errada. Mark é especialista em sobrevivência em locais extremos, mas mesmo ele sofreu ferimentos em decorrência do frio. Você teve problemas no Monte Everest e perdeu dedos dos pés, certo? O que aconteceu? Eu estava numa altitude extrema e fiquei sem oxigênio. Eu estava escalando há muito tempo. Eu queria achar alguém. Estava desidratado e, consequentemente, sofria com várias queimaduras de gelo. Verdade, eu perdi alguns dedos, mas para mim isso não é quase nada. Infelizmente, a pessoa que estava comigo morreu. Ele não aguentou. A altitude foi um fator difícil. O sujeito era muito forte, já tinha estado no Everest várias vezes. O lugar para onde estamos indo chega a ficar mais frio que o Everest. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer é nossos veículos ficarem atolados ou quebrarem lá. Eu vou tentar evitar isso com o que estamos levando agora. Eu tenho aqui o que chamo de caixa de emergência. Nós, como grupo, podemos sobreviver mais do que uma noite ou até várias noites se nos mantivermos unidos. Não vamos sair para procurar ajuda. Vamos ficar onde estivermos. Muitas pessoas morrem tentando procurar ajuda. Temos fogões, temos um suprimento enorme de água, graças à quantidade de neve ao nosso redor. E vamos sobreviver. Podemos ficar sem comida por um mês. Contanto que consigamos água, não ficaremos desidratados e viveremos. Vamos estar com uma aparência péssima quando nos acharem, mas estaremos vivos. É. Vamos precisar de toda a experiência de Mark para nos mantermos em segurança neste frio extremo. Estamos nos aproximando do final de nossa viagem de trem de 4.500 quilômetros. Mas ainda temos mais 3.000 quilômetros pela frente até chegarmos a Oimiakum, no norte da Sibéria. Bem-vindos a Irkutsk. É espantoso, mas o trem chegou no horário, o que é incrível. Depois de uma viagem de quase 5.000 quilômetros cruzando a Sibéria. Ainda seguiremos mais ao norte a partir daqui, onde a temperatura de menos 16 graus vai parecer um dia de verão. Irkutsk foi fundada há mais de 300 anos e é agora uma cidade em expansão. O inverno aqui chega a durar 10 meses por ano. De Irkutsk, nós voaremos 1.900 quilômetros até Yakutsk, a capital de Yakutia. Esta é Yakutsk, um ponto de parada a caminho de Oimiakum. A temperatura aqui está a menos 32 graus e os habitantes locais dizem que está calor. Mesmo assim, faz o dobro do frio produzido por seu freezer caseiro. Se quer saber como é a sensação a menos 30 graus? Bem, os cílios começam a congelar. E é dolorido ficar ao ar livre por mais de alguns minutos. E é só a metade da temperatura que vamos enfrentar chegando ao Oimiakum. Faz tanto frio aqui que o solo fica constantemente congelado. De Irkutsk, ainda temos 1.000 quilômetros por terra até Oimiakum. Muito bem, é isso mesmo. Nós vamos partir para Oimiakum. Temos duas dessas vans. E o motivo pelo qual temos duas é que se nós tivermos só uma e ela quebrar lá no frio, nós morremos. Então, temos equipamento bom o suficiente para evitar que isso aconteça. Mas, mesmo assim, nós não queremos que isso aconteça. Nós não queremos que uma van quebre. Então, temos dois veículos que estão equipados com vidros duplos instalados aqui mesmo. Pedaços de vidro extra para cada janela. Esses caras sabem como deixar um veículo à prova de frio. É muito bom. Bom mesmo. Há alguns quilômetros de Yakutsk, pego meu telefone via satélite para ver se há alguma tempestade se formando. Não importa onde eu esteja no mundo, estou sempre pronto para uma boa tormenta. Eu estou tentando instalar o telefone via satélite. O meio da Sibéria não é um bom lugar para procurar ciclones e furacões, mas ainda quero saber sobre os temporais. E, é claro, não há maneiras de se conectar à internet neste local. Então, tenho de usar o meu velho satélite. Não há nada que valha a pena ser caçado neste momento. Então, vamos para Oemiakon. Para conseguirmos chegar ao nosso destino final, viajaremos para o norte através do território mais frio e mais perigoso do mundo. Em 1998, uma família local teve um problema no carro. E, apesar de queimarem os pneus para se manterem aquecidos, todos morreram congelados em poucas horas. Esta vasta extensão de gelo por onde estou caminhando é, na verdade, um rio. E é um dos maiores rios da Sibéria. E ele fica tão congelado durante o inverno que as pessoas passam com carros e caminhões sobre ele. E é incrível ver que um rio fique assim, congelado. Estamos vendo um caminhão enorme rodando ao longo dele. Então, acho que nossa van pequena não vai afundar no gelo. Está tão frio que até chia quando a gente anda. Estão me mandando e-mails perguntando como consigo ir ao banheiro neste frio extremo. Mas não vou conseguir descobrir enquanto estiverem filmando. Estão me mandando e-mails perguntando como consigo ir ao banheiro neste frio extremo. Estamos viajando através do território de Icutia, que ocupa a maior parte da região nordeste do continente asiático. Ele compõe um quinto do território da Rússia e é maior que a França, Áustria, Alemanha, Itália, Suécia, Grã-Bretanha, Finlândia e Grécia juntas. Esta região da Sibéria tem um passado nebuloso. Existem vários gulags nesta área, campos de trabalhos forçados da era estalinista. É terrível pensar que milhões de prisioneiros políticos tenham sido mandados para cá por causa de suas crenças. Acho que não é um bom lugar para se ficar preso. Nós estamos viajando com um certo conforto. Acho que os prisioneiros deveriam ser trazidos para cá no meio do inverno em caminhões abertos, não é? É, e vinham aos milhares ou centenas de milhares pelas estradas que foram construídas por eles mesmos. Esta que estamos usando agora foi construída por prisioneiros. Continuamos rumando para o norte e dá para perceber que vai ficando mais frio. São apenas três horas da tarde, mas já está anoitecendo. Aqui faz tanto frio que mesmo quando param o carro, os motoristas nunca desligam o motor. Se fizerem isso, ele simplesmente não liga mais. A única solução é acender uma fogueira embaixo do motor para aquecê-lo. Mas fazendo isso, o carro corre o risco de se incendiar. Estamos abastecendo no meio do nada. Eu não sei o que fazem para evitar que o combustível congele. Acho que o diesel tem que ser aquecido, porque ele também congela, mas parece que... Que fomos abastecidos sem problemas. Está perguntando por que estrangeiros querem vir ao lugar mais frio do mundo. Por que queremos vir ao lugar mais frio do mundo? Porque é aqui. E porque é preciso sair do conforto de sua casa, de vez em quando, para experimentar. As partes mais frias ou mais quentes do mundo, porque poucas pessoas conseguem ter esse tipo de experiência. E então é por isso que fazemos isso. Isso existe? Experimente. Continuamos a viajar noite adentro. Lá fora, a temperatura já é de 45 graus abaixo de zero. Não quero nem imaginar ficar atolado por aqui. Após 30 horas de viagem, finalmente chegamos ao Polo do Frio, já bem próximo ao M-A-Kon. Este lugar detém o recorde mundial de lugar habitado mais frio do mundo, com a marca de 71,2 graus abaixo de zero. Bem, viajamos a noite toda e estamos a mais de mil quilômetros de Yakutsk. Agora, finalmente, estamos nos arredores de Omyakon. Fomos informados que o recorde mundial do lugar habitado mais frio foi de 72 graus negativos. Agora, felizmente, ou infelizmente, esta manhã, a temperatura é de apenas 42 graus negativos. Então, finalmente chegamos. Eu vi essa placa na internet por anos. E eu sempre quis vir até este local e agora estou aqui. Finalmente, embora estejamos muito cansados depois de uma longa viagem, mas já que não teremos muito tempo aqui, nós vamos até a cidade para ver o que acontece por lá. Não há hotéis em Omyakon. Então, vamos ficar hospedados com Valery e sua família. Oi, como é? Este é Valery, Josh. Oi, eu sou o Mark. Olá, prazer em conhecê-lo. Mark e eu planejamos passar a noite ao relento com apenas uma barraca para nos proteger. Algo que ainda não foi tentado. Primeiro, temos que nos aclimatar ao frio extremo. Ainda bem que trouxemos nossos trajes de frio. O meu talvez seja um pouco mais brilhante que o de Mark e o de Rachel, mas sem eles congelaríamos. Eles têm várias utilidades. Estes bolsos, por exemplo, por causa do frio, quando você sai para o exterior, as coisas congelam. Se a água congelar, teremos problemas. Deixaremos as baterias das câmeras por aqui, porque as baterias vão parar de funcionar logo, depois que formos lá para fora. Ele diz que está a menos 45. Eu te puxo, tá? Ele diz que isso é considerado calor nestas regiões. Mas, assim, 45 abaixo de zero é uma temperatura amena. Tudo bem, já que é um dia ameno, vamos sair para passear na cidade. Valery é fazendeiro. Ele tem alguns cavalos, uma vaca leiteira e um touro. É complicado criar animais nesse freezer natural. Estamos tentando reunir os cavalos, colocá-los naquele cercado, depois escová-los para tirar o gelo do seu pelo, porque à noite o gelo gruda no pelo e eles ficam incomodados. É incrível que consigam sobreviver aqui. Ah, se os cavalos conseguem passar a noite ao relento, eu acho que eu também vou conseguir. Eles têm bastante pelo para proteger-os. Há duas grandes ameaças aos humanos num frio extrema, queimaduras de frio e hipotermia. As queimaduras de frio fazem os tecidos, a pele e os vasos sanguíneos congelarem, romperem e a pessoa morre. Elas normalmente afetam as extremidades e a única solução para casos mais graves é a amputação. Para nos protegermos, temos de manter tudo coberto. É extremamente difícil filmar aqui. Faz frio demais para tirarmos as luvas e operar o equipamento. O metal da câmera fica gelado demais e a pele fica colada se encostarmos nele. Para piorar, a temperatura extrema tornou a câmera quebradiça e ela está se desfazendo. É quase impossível fazer alguma coisa que dure um longo tempo. A minha câmera fotográfica começou a dar mensagem de erro depois de apenas seis fotos e não está funcionando agora. Acho que ela está congelada. Puxa. Tem uma crosta de gelo se formando no meu gorro. Se você piscar e deixar os olhos fechados, provavelmente eles ficarão fechados. É incrível que haja cerca de quatro mil pessoas vivendo em Oimercon. E enquanto estou usando meu traje contra frio de última geração e botas high-tech, eles usam jaquetas de pele e botas vulcanizadas forradas com lã de ovelha. Nosso intérprete, Rob, seguiu o exemplo deles, já que as botas ocidentais não conseguiam manter seus pés aquecidos. Descobri que as botas que eu vim calçando não eram suficientes em pé, por aqui, nessa temperatura. Então eu troquei por calçados locais. Olha. Eles até conseguem secar as roupas no lado de fora. A quantidade é zero, a água nas roupas evapora lentamente. O lado de fora parece um freezer natural. Então os habitantes locais guardam seu leite fora de casa, pois assim ele não estraga. Eles também têm uma maneira curiosa de guardar a comida congelada dentro das casas. Acreditem ou não, esse é o interior da casa de nosso anfitrião. E mesmo o chão sendo muito escorregadio, ele também funciona como um freezer natural, muito bom. E isso que vocês estão vendo é um coelho congelado. E temos outros itens alimentares aqui, temos duro como pedra, peixe congelado. Aqui faz tanto frio que até carne vermelha pode ser guardada em segurança sem a necessidade de um freezer elétrico. Isso é um assalto. Afaste-se do coelho. Este é o centro nervoso de Omyakon. A cidade mais fria do mundo. Hoje a temperatura está a menos 43, mas normalmente faz menos 60 ou mais. E mesmo com menos 43 já é ruim o suficiente. E este traje está nos dando proteção bastante razoável. Mas mesmo assim, qualquer parte da pele exposta fica muito dolorida. E os olhos podem congelar fechados se eles ficarem muito gelados. Eu não sei como aguentam, mas quanto a essas luvas de lã de cabra que a babusca me vendeu, dizendo que as minhas luvas ocidentais eram uma porcaria. Ela tinha razão. Estas são tão boas quanto as melhores já feitas em qualquer lugar. Eu não me canso da hospitalidade da comunidade local. É incrível. As crianças nos apresentam um show de boas-vindas. E elas até me deram um apelido. O sol alaranjado do polo do frio. Não sei bem por quê. Na última vez em que eu estive numa escola, eu passei um tempão no gabinete do diretor por ter aprontado umas boas. Agora estamos numa escola em Omyakon, onde as crianças gentilmente prepararam uma apresentação para nós. Eu fui as mesmas. Quase aconteceu um acidente aqui. Na manhã seguinte, voltamos às dificuldades de viver no mundo congelado. Apesar de tanta neve, há apenas uma fonte de água potável em toda a região. É bastante perto se formos montados num touro. E adivinha quem vai montar no touro? Não é tão fácil quanto parece. Será que é complicado? Vou montar a fera. Tomara que a câmera esteja desligada. Estou tendo dificuldades com o touro. Estou tendo dificuldades com o touro. Estou tendo dificuldade com o touro. Valeri tende a abrir um buraco no gelo. O touro bebe água primeiro, antes que enchamos o tanque. O touro é essencial para Valeri, pois ele carrega água a cada dois dias. A razão pela qual a água corrente em um local onde todos os rios estão congelados, que até caminhões passam sobre eles, é porque esta água vem de uma nascente muito profunda no solo. E é tão profunda que ela não congela. A temperatura da água aqui é de 2 graus positivos. Uma coisa interessante é que o nome Oimyakon, na verdade, vem da língua Yakutian, e significa água corrente. Então é irônico que no lugar mais frio do mundo exista água corrente, o que normalmente seria impecível. Vamos passar esta noite ao relento, sem aquecedor ou fogueira. Isso nunca foi tentado antes. Pode parecer bonito, mas aqui as aparências enganam. Há poucos anos, 4 turistas chineses morreram congelados aqui. Sem nossos trajes contra o congelamento, morreríamos em 30 minutos. Mas não é só os nossos corpos que o frio está afetando. Rachel está preocupada. As baterias de nossas câmeras podem não resistir à noite. Na verdade, uma bateria de uma hora só está durando 8 minutos. Falando sério, Geoff, eu não sei o que vamos fazer com isso se você vai ficar aqui fora. A capacidade da bateria não vai durar a vida toda. Bom, vamos filmar o que for possível e colocaremos as baterias dentro dos sacos de dormir. Talvez elas durem um pouco mais, mas eu não espero que elas durem muito tempo mesmo. Para piorar as coisas, o frio fez nossa câmera principal parar de funcionar. Graças ao frio extremo lá de fora, está tudo congelado. Vou usar o secador para melhorar um pouco. Quando o sol se põe, a temperatura cai. São só 4 horas da tarde e a temperatura já é de 40 graus abaixo de zero. Mark arma a barraca perto da casa, por precaução. Estou tentando nivelar o solo para a barraca aqui. Geoff veio para Oemiakon experimentar o frio e, na verdade, ele está conseguindo. Então vamos acampar aqui esta noite. E ele quer saber como é passar a noite ao relento aqui. E eu lhe garanti que vai dar tudo certo. Mas estou levando tudo muito a sério. Aí está a barraca. E o frio faz com que tudo se torne frágil e quebradiço. Antes de passarmos a noite fora, jantamos com nossos anfitriões. Eles realizam uma cerimônia da antiga religião xamã, que celebra a harmonia com a natureza e os espíritos da terra. Foi uma oferenda ao Deus do fogo. Estaremos protegidos enquanto estivermos aqui na casa e a salvo na nossa viagem de volta. A comida também é tradicional. Bom, na verdade, é a primeira vez que eu como o cavalo. Mas é muito bom. Bem gostoso. E eu também tive um pouco de dor na consciência, depois de ter visto aqueles belos animais lá fora esta manhã. E saber que um deles está aqui, na mesa, agora. Mas acho que não é diferente de bois e carneiros. Bom, é que sempre associamos cavalos com algo que não se come. Bom, se é assim que as coisas são aqui, que seja. Ela disse que não temos leite aqui dentro, só lá fora. Tá bom? Nada de gelo. Eu acho que está neste depósito. Ah, este depósito. Quando disseram lá fora, eu esperava o leite congelado que vi do lado de fora das casas. Estão caindo algumas gotas, Geoff? Não, não está caindo nada. É bom que tenha conseguido seguir carreira filmando vulcões. As coisas de fazenda não combinam com Geoff. Eu estou tendo um probleminha aqui. Leite, que consegui da vaca, com uma pequena ajuda. Ótimo do Cuxa. Delicioso. Valeu o esforço. Depois do jantar, é hora de nos prepararmos. Não posso negar que esteja um pouco apreensivo. Até mesmo Mark, com toda a experiência, nunca esteve em lugares tão frios assim. Estamos prontos para ir lá para fora e passar uma noite fria numa barraca. Já deve estar uns 40 graus abaixo de zero, talvez 47. Então eu acho que vai ser muito bom. Notei lá fora, quando montamos a barraca, eu tive de retirar minhas luvas para colocar as estacas nas presilhas, sem correr o risco de quebrá-las. Que tudo está muito quebradiço. As coisas correm risco de se quebrar. Então, está tão frio que, se você encostar em algo de metal ou derramar água em sua roupa, já pode ser um problema. Um pouco de água? Já ouvi dizer que em temperaturas incrivelmente baixas, a água fervente se comporta de maneira surpreendente. Esta é uma demonstração gráfica do frio extremo. Esta é uma xícara de água fervente. Veja o que acontece quando a jogamos para o ar. Acredite ou não, água fervente congela cinco vezes mais rápido do que a água fria. Isso acontece porque a água fervente está parcialmente evaporada e forma pequenas gotículas quando jogada no ar, que congelam instantaneamente formando cristais de gelo. Chegou a hora de entrarmos na barraca. A temperatura lá fora é de incríveis 47 graus negativos. Está tão frio que parece que um torno está apertando você. Estes sacos de dormir... Já viajaram muito. Estiveram em tantas montanhas... E... Eu nunca passei frio num deles. Mas nunca tive de resistir a temperaturas tão baixas. Está com frio? Bom, na verdade eu estou bastante animado. Acho que estou. E você, como está se sentindo? Está tão frio quanto no Everest? Sim. Lá fora, a temperatura continua a cair. Se o recorde de menos 71,2 graus abaixo de zero estivesse para ser quebrado, seríamos obrigados a entrar. Ou morreríamos com certeza. Mesmo com os atuais menos 50, já é frio demais para se passar algum tempo do lado de fora em segurança. Às três da manhã, Rachel vem até aqui fora para ver se eu e Mark estamos bem. Está acordado, Mark? Estou. Como está se sentindo? Muito bem. Nossa preocupação principal é a hipotermia, algo que Mark já experimentou no Everest. Dá para você descrever os efeitos do frio no corpo? Dá uma sensação de letargia. E o corpo começa a ficar mais lento, conforme vai reagindo a temperatura. E você provavelmente começa a adormecer. Se você deixar, pode tomar o corpo todo. Precisa reagir de verdade. Continue sorrindo, pense em experiências boas que você já teve e tem a esperança de ver o nascer do sol. Se conseguir vê-lo, saberá que vai ter experiências melhores depois disso. Estou checando o rosto do Geoff para ver os sinais vitais. Não vejo nenhuma queimadura de frio. Nessa temperatura dele. Frio. Olha só. Menos 34,1. E isso dentro da barraca. É frio demais. Bom, a média de temperatura é de apenas menos 20. Então, é como passar a noite em um freezer. Amanhã demorou a chegar. A barraca está coberta de gelo e ficou tão frio que até o termômetro digital parou de funcionar. Bom dia, Mark. Estamos vivos e ativos. Oi, MacLeod. Oi. Não está congelado, está? Acorde, vamos te examinar. Bom dia. Está bastante frio. Meu maior problema a noite toda foi tentar manter o meu rosto coberto. Se você deixa os olhos expostos, as pálpebras podem congelar fechadas aqui no frio. O rosto fica muito dolorido, mas ainda estamos vivos. O que acha de todo esse gelo em cima? Você viu isso, Geoff? É, tem uma grande quantidade. Eu deixei cair um monte dele na minha cabeça durante a noite. Estava bem gelado, mas eu imagino que nos tornamos as primeiras pessoas a dormir ao relento aqui. Mas não sei se foi sábio. Estou aliviado com o sucesso. Uma noite ao relento na cidade mais fria do mundo em pleno inverno. Percebi por que os habitantes aqui nunca faziam isso. A temperatura dentro da barraca era de menos 34 graus. E é frio de verdade. Para falar a verdade, só conseguimos isso graças ao nosso equipamento de ponta. Percebi que mesmo achando que eu estava bem naquele momento, o frio estava começando a me afetar e me tornar um pouco letárgico. Nossa missão foi completada. Chegou a hora de dizer adeus ao Imiakon. Foi uma experiência incrível. Ainda acho estranho viver em uma cidade onde só faz frio. Com certeza, foi o ambiente mais difícil em que já filmei. Eu não teria conseguido sem minha equipe de especialistas. Uma coisa é certa. Eu jamais esqueceria este lugar extraordinário e o povo incrível que mora aqui nesta terra congelada. Versão Brasileira Clônica e a novaaggião A viga A viga A viga A viga A viga e a viga C